Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de teatro, fotografia e literatura. Daqui a pouco, comentário do Luiz Gil, que já está aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bem, a partir desta segunda-feira você conhece aqui no programa os cinco indicados ao posto de patrono da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. O anúncio vai ser feito no dia 9 de setembro pela Câmara Rio Grande do Livro. E nós começamos com o jornalista e escritor Ayrton Ortiz. Ayrton Ortiz nasceu na Vila Ferroviária de Bexiga, no interior de Rio Pardo, em 1954. Desde pequeno, se interessou por livros e por escrever. Com 14 anos, ganhou seu primeiro prêmio com uma redação que falava sobre a amizade entre brasileiros e portugueses. Mais tarde, trabalhou no rádio e como repórter de jornal. Cursou jornalismo na PUC e fez pós-graduação em administração na URGS. No final dos anos 90, começou a escrever livros e reportagens sobre suas viagens. Estreou com o título Aventura no Topo da África, publicado em 1999 pela editora Record. Por aproximar jornalismo e literatura, é considerado o criador do gênero jornalismo de aventura. Com os livros Na Estrada do Everest e Pelos Caminhos do Tibete, venceu o prêmio Açorianos de Literatura. O título Em Busca do Mundo Maia ganhou o prêmio Ari de Jornalismo. É a quarta vez que Ayrton Ortiz concorre a patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje, o escritor também trabalha como colunista em programas sobre turismo e viagens. Gil, esse posto de patrono da Feira do Livro é um posto muito importante, né? Na medida que faz um contato direto com o leitor durante o evento. Exatamente. E é visibilidade para todos envolvidos ali. Dessa edição, são cinco, né? Cinco patronáveis. Patronáveis. Então, dá visibilidade para todos eles. Isso é importante também para o autor receber esse carinho, digamos, da mídia. E são, olha, é difícil. Eu estou torcendo para o cinco, né? Fica difícil, né? Eu não conseguiria votar, eu acho. Pois é, e o anúncio, então, como eu disse, vai ser feito no dia 9 de setembro. Gil, vamos às dicas de leitura, então, desta semana. Vamos lá. E você começa com três livros infantis. Exatamente, Nilton. E três livros infantis da Letícia Verschovski, lançados pela editora Nova Fronteira. O primeiro deles é um relançamento. Todas as coisas querem ser outras coisas, brinca com o significado dos objetos do nosso dia a dia. O secador de cabelos, que quer ser avião, o cinto, que quer ser serpente, e por aí vai. O livro conta com ilustrações do Virgílio Neves. Bem, e o outro livro se chama Come, Come, Menino. Nesse, a Letícia fala daquela situação que muitos pais enfrentam, a criança que não quer comer. A autora conta a história com poesia e muitas rimas. Pai e mãe armam várias estratégias para fazer o filho comer. As ilustrações desse livro, superlegais, são do Cado Bottega. E o terceiro livro, Gil, se chama Dorme Menino. Outra parceria da Letícia Verschovski e do Cado Bottega. Dessa vez, o problema é a criança que não quer dormir. De novo, a autora cria poemas rimados para abordar o tema. E isso, Nilton, eu estava pensando também, antes de começar, é importante essa questão da rima num livro infantil, porque a gente pode pensar num adulto lendo para a criança, como essa rima pode ser quase uma música, uma sonoridade pode ajudar na formação do leitor. Legal, Dio. E a gente prossegue falando de literatura, sendo que uma homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu está acontecendo a partir de hoje, até sábado, no Centro Cultural CE, Érico Feríssimo. E essa semana, essa homenagem, se chama a Semana Caio F, como programação que aborda a obra do autor Gaúcho. Dentre as atrações estão adaptações de contos para teatro e cinema, com dois espetáculos e oito filmes, além do documentário sobre sete ondas verdes espumantes e a realização de leituras de crônicas. A entrada é franca e as atividades acontecem no auditório lá do espaço. Dio, muito obrigado pela sua participação aqui. Até segunda-feira que vem. E agora falamos de fotografia. A Galeria de Arte do DMAI apresenta um trabalho fotográfico sobre a saudade. Palavra considerada de difícil tradução e sem precedentes em outros idiomas, a saudade foi traduzida para o fotógrafo Ricardo Ara em 15 obras da exposição Sobrepor. A série começou a ser desenvolvida há três anos. São sobreposições de pessoas e locais impressas em poliéster. Esses cenários ou essas pessoas são situações, sensações que eu sei que eu vou acabar levando para a vida inteira. Aí meio que eu não consegui guardar dentro de mim e tive que externar e dizer para todo mundo que foi ótimo. Eu usei essa técnica depois de fazer um curso na URGS com a Rochelle, que a gente sobrepunha negativos. Era uma técnica de revelação no ampliador. E aí eu achei sensacional essa ideia de botar duas fotos num quadro só. Parece que duplica tudo o que você quer falar naquela fotografia. As imagens foram clicadas em uma viagem a Nova York e Montreal e representam sua própria sensação de saudade. Eu quis dar um jeito de criar um caminho para sempre voltar nesses momentos que eu estive fora, nessa viagem. E aí eu comecei a ver todos esses materiais e tentar sobrepor sentimentos nele. E aí eu passei, montei primeiro uma série com 30 ou 35, aí vi que era um absurdo de fotos. Mandei para alguns lugares que o pessoal fez um papel de curadoria, que me ajudou a reduzir e a fechar o trabalho nessas 15 fotos. Foi um processo até chegar nessas 15 finais. Essa era sempre uma coisa que a gente usava nos diálogos com pessoas de outro país, contando sobre curiosidades. A gente sempre falava da palavra saudade. Acho que é uma coisa muito do brasileiro querer mostrar o que é a saudade também. Querer as pessoas entenderem o que é a saudade. E... Não sei como é um sentimento tão único, mas ao mesmo tempo não. Só não tem uma tradução, talvez, muito fiel. Mas é uma coisa que todo mundo sente. Só ninguém sabe que é a saudade, às vezes. A quarta edição do Festival de Esquetes, a Casa de Cultura Marequintana, que começou no último dia 18 de agosto, segue nesta segunda-feira. As apresentações ocorrem em diversos espaços do Centro Cultural e tem sua última edição na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro. Eu converso agora com Leila Matos, ela que é diretora adjunta da Casa de Cultura Marequintana. Tudo bem, Leila? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Igual, está aqui representando a casa. Em especial pra falar de um festival de esquetes, que pra quem não sabe, o esquete é uma peça curta, né? É uma peça curta de teatro que pode durar de 5 a 15 minutos. E é também um espaço de experimentação de linguagem, né, Leila? Verdade. É um espaço de experimentação, é um espaço de descoberta de talentos, é um espaço de troca de experiência de artistas, de grupos. Tem duração, em média, 10 minutos de duração. E acontece nos espaços alternativos, nas escadas, no jardim, no elevador, nos corredores da casa, menos no teatro. É bacana que quem está passando ali, circulando pela Casa de Cultura, acaba até se surpreendendo, né, quando vê, de repente, uma peça de teatro começa a acontecer na sua frente. Verdade. E acaba ficando, e gostando, e participando da peça. É muito interessante. Como é que foi montado o festival este ano? É, nós estamos na quarta edição. Na primeira edição tinha como temática o humor. Na segunda edição era erótico. E a terceira e quarta edição é livre. Então, foi montado, foram selecionadas 23 esquetes que estão passando, né? Hoje é um dia, toda segunda-feira, a partir das seis e meia, são quatro a cinco esquetes por segunda-feira. E acontece nesses espaços alternativos, no hall, né, nas escadas. E ele tem uma comissão julgadora que vai eleger cinco peças, cinco esquetes, no final. Depois dessas cinco esquetes serão três premiadas e uma premiada pelo júri popular. E o bacana é que tem uma premiação em dinheiro também, um incentivo, né, a esses grupos que estão apresentando o seu trabalho. Isso, porque é com o patrocínio do Banrisul, não é? Então, nós temos uma premiação em dinheiro. O primeiro colocado recebe 3.500, o segundo colocado 2.500, o terceiro colocado 1.000 e o que vai, no voto popular, 500 reais. É simbólico, mas é importante. Com certeza. Muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o Festival de Esquetes acontece ainda hoje e na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, a partir das seis e meia da tarde, lá nos espaços, né, da Casa de Cultura Bairro e Quintana. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau! Tchau!